Fala aí galera, beleza? Elie Fernando Gamer aqui pra mais um gameplay Trazendo a 12ª etapa aí do campeonato mundial de Fórmula 1 Quem tá chegando agora tem que pegar do começo da temporada Pra ver as configurações que eu deixei aí E várias outras coisas E batendo o recorde de velocidade novamente E freando tudo aqui Que o bagulho é louco Circuito é lindo, hein? Vamo embora Bem baixo aqui Pode acelerar tudo Aqui, meu Depois que você faz aquela chicane ali Freia bem aqui embaixo, ó Segura o carro Segurei errado Mas tá bom Hamilton já vai passar nós Esse fantasminho Eu não gosto desse fantasma, galera Ah Vai, vai, Rem Vai Seja feliz Sem replay Cancelei os replays E vamo que vamo Vamos lá no vácuo dele Tá bom Vai, vamo sair aí entre Os Cinco primeiros Seis No mínimo Se a gente fizer uma boa entrada de curva aqui, ó Também tem isso, né? Ha, ha, ha Vamo recuperar Tchau, Hamilton Fica aí pra trás Vamo largar em primeiro 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 Primeiro, galera Vamo fazer de ponta a ponta Essa corrida aqui Pros caras respeitarem a nós Aí, ó Primeiro Primeiro E é nóis Vamo largar em primeiro Nossa Fiquei emocionado aqui De tanto primeiro que eu falei Ó lá Vamo que vamo Bom, vamo lá, galera Vamo Sair a milhão aqui Rumo ao pódio Vamo dominar A corrida inteira Vamo Vamo sumir do Remington Porque as próximas corridas aí vai ser tensa, hein? Ai, caramba Vixi Tá Tá bom Então vamo Vamo Meu Galera, foi mal Esqueci a chicana ali Sei lá se a chicana Se eu tô falando Do modo certo Tem que tirar bastante tempo Do Remington Porque a gente Perdeu dois segundos, né? Mas a gente consegue tirar, sim Vamo que vamo De ponta a ponta Ó Acho que o circuito Que eu vou passar mal De pilotar Acho que vai ser o do Tô preocupado, galera Vai ser o dos Estados Unidos Que eu não, meu Não joguei ainda muito Eu lembro que era aquela da Indianapolis Não Não vou passar nos boxes Não, apertei o botão sem querer E Mudou agora Não é mais, né? Vamo que vamo Vai ter o México Que eu já joguei um pouco Vou ter que dar umas treinadas aí Pra não fazer feio Mas vamo que vamo Ó Tem que frear aqui, ó Bem na Plaquinha preta Quando passa Freia, galera Essa é a manha do Fórmula 1 Pode ir Pé embaixo agora Nossa Fui olhar pra Pra ver se tava gravando Dois segundos Dois segundos Que a gente tá com a pressão Que a gente tá com a pressão Dos caras vindo atrás E em qualifar é você fazer o melhor tempo E já era, né? Vamo ver se eu faço essa curva legal Ó Tô com o pé embaixo Desde na hora que eu saí Ele tá vindo na minha bota, mano Filha da puta Jogando com o bota Sai fora Sai fora Sai fora Freia bem aqui, ó A Hamilton tá chata, hein? Vamo tirar a diferença agora Nessa volta Vamo andar aqui no cantinho Ó E ele tá vindo Ele tá vindo no meu vaco, hein? Filha da mãe, ó Friamos Vamo ver se a gente Tira uma distância agora, galera Dois segundos Senão a gente vai ficar A gente vai ficar em segundo lugar Não adiantou nada Passar direto Eu não tô usando o replay Olha, mano Sai, Hamilton Vaza, maluco Olha Não sai Não sai da bota Do Bottas Olha aí, ó Me perdendo, galera Ah Hihihi Ah, não fui eu, não Foi mal, galera Causei maior acidente, meu Foi sem querer Hihihi Né, não é todas as pistas Que a gente vai Essa aqui que era pra gente ir bem Tomei uma punição aí O Vettel massa Mas ele não ganha, não Se nós não ganha Se ele ganha Nós... É... Se o Hamilton não... Ó, o carro tá todo zoado Tá com danos, né? Ainda vou tomar uma punição de segundos E o Vettel vai ficar na frente Ó, posição 8 Ainda pontuamos ainda É isso aí, ó Nem todas as corridas a gente ganha Infelizmente aqui eu fui mal Vamos preparar aí Pros próximos Porra, deu zebra, hein, galera Foi mal Ó, lá, ó Ó, o Vettel Cadê o Hamilton? Ih, nem terminou Se fudeu Foi um grande dia de corrida Ó, 40 pontos de diferença Beleza, galera? Então vou ficando por aqui Conto com o apoio de vocês Não se esqueça de compartilhar Se inscrever que é novo no canal Dá o gostei aí pra nós Atenção no vídeo a favoritos E valeu, falou Fui